A extraordinária savana africana, um território que se estende por 25 países. Mais de 2 milhões de mamíferos vivem nessa vegetação ressecada. Aqui, a antiga batalha pela sobrevivência se arrasta a milhões de anos, entre carnívoros e herbívoros. Esta é uma fotografia das 24 horas da vida desses animais nas perigosas planícies da África. É de manhã nas extensas savanas da África. Mas muitos de seus habitantes já estão de pé e em movimento. Aproveitando ao máximo as temperaturas mais frescas da manhã. Para a maioria das criaturas que vivem com dificuldade nessa terra queimada, este é um horário ativo do dia. Versão brasileira Centauro São 8 da manhã. Herbívoros, grandes e pequenos, dominam as planícies. Eles começam a pastar de manhã cedo e comem o máximo que podem durante todo o dia e até durante as noites de lua. Esta constante necessidade de se alimentar em espaços abertos os torna muito visíveis aos carnívoros da savana. Como os guepardos. Eles são os únicos na família dos felinos que se adaptaram à caça diurna. Os guepardos recorrem mais à visão do que ao olfato. E como todos os felinos, sua visão binocular evoluiu para ajudá-los a julgar distâncias com muita precisão. Para ajudá-los com a agressiva luz do dia, eles têm listras pretas embaixo dos olhos. Que se estendem para baixo como lágrimas. Ajudando-os a defletir o brilho do sol de seus olhos, uma graxa pintada sob os olhos dos jogadores de futebol americano. Um guepardo avista uma gazela de Thompson, sua presa preferida. Eles evoluíram para ter ritmo. Os ossos deles são mais leves do que os dos felinos do mesmo tamanho. Capacitando-os a ter uma arrancada de 72 km por hora em 3 segundos. Um salto pode cobrir até 7 metros e meio. Ele acelera. O guepardo está exausto. Às vezes, o grande felino descansa por até uma hora na sombra para restaurar sua energia antes de comer. Mas se houver outro predador por perto, ele comerá depressa. Enquanto os mamíferos maiores lutam, um dos menores entre eles emerge cuidadosamente através dos raios de sol. Os suricatos esperam em suas tocas até que a temperatura esteja alta o suficiente para que eles possam sair. Eles usam a cauda como uma terceira perna para se sustentar de pé. Mas eles não estão só tomando sol. Estão atentos aos muitos perigos da savana hostil. Os suricatos usam uma técnica chamada agrupamento. Ficar de pé os faz parecer mais altos, confundindo a mortal mamba negra. Esta pode não ser uma atitude tão destemida, já que eles são resistentes ao veneno de algumas serpentes, assim como seus parentes, os mangustos. A intimidação funciona e a cobra foge rápido. Poças de água são essenciais à vida na savana. Elas são os oásis, onde a grande maioria dos grandes animais procura por seu suprimento diário de água. Mas também onde os predadores podem esperar por presas fáceis. Existe um mamífero gigante, que talvez seja o rei desse domínio. O cavalo dos rios africanos. O hipopótamo. Eles podem parecer lerdos e letárgicos, mas são rápidos e perigosos. E atacam centenas de pessoas todos os anos na África. Os maiores chegam a pesar até 4 toneladas. De forma bizarra, um macho marca seu território espirrando fezes. Os hipopótamos são os parentes vivos mais próximos das baleias. Séculos atrás, os ancestrais das baleias fizeram sua transição da terra para a água. Suas pernas evoluíram para nadadeiras, mas eles retiveram sua necessidade de respirar ar. A medida que o dia esquenta, os hipopótamos usam a água para se manterem frescos sob o cruel sol da savana. Eles têm poucos e esparços pelos, então a pele é vulnerável à radiação UV. Principalmente a daqueles sem muita pigmentação. Os hipopótamos secretam uma espessa camada oleosa de fluido através de suas glândulas subdérmicas. Ela age como um protetor solar que protege a pele dos raios penetrantes. A barreira UV oleosa e de coloração avermelhada ajuda a dar aos hipopótamos que não têm a pigmentação normal um tom rosado na pele. A substância também tem propriedades antibacterianas que ajudam a curar ferimentos. Os hipopótamos chafurdarão aqui por várias horas. Eles só ficarão mais ativos à noite. Ao meio-dia, o calor intenso levou os grandes predadores da savana a se abrigar. Os leões dormem até 20 horas por dia. Elefantes africanos dormem apenas 4 horas durante seu ciclo de 24 horas. Eles caminham longas distâncias à procura de alimento para sustentá-los. Até casca de árvores serve durante a estação da seca quando a grama e até as folhas são mais escassas. Um adulto é capaz de consumir mais de 270 quilos por dia. Eles também estão em uma contínua busca por água. Quando está quente, um elefante com sede é capaz de beber até 25 litros de água por dia. Embora elefantes possam caminhar até 80 quilômetros à procura de água, esta manada irá encontrar água em breve. Cada criatura da savana estabeleceu seu próprio nicho. Os leopardos desenvolveram incríveis habilidades de escalada. As árvores são um excelente ponto de vantagem para espionar suas possíveis vítimas. Eles normalmente caçam à noite, mas agarrarão qualquer oportunidade que apareça em sua frente, mesmo de dia. O leopardo usa a vegetação alta como disfarce à medida que se desloca silenciosamente para dentro do alcance. O impala é um animal esquivo e capaz de se lançar nove metros à frente. E embora um leopardo possa saltar seis metros em um único salto, o elemento surpresa é importante. Os leopardos são os melhores e mais fortes alpinistas entre todos os grandes felinos da savana. Por incrível que pareça, eles são capazes de carregar presas com até o dobro de seu peso para cima de uma árvore. Aqui eles podem evitar seu inimigo mortal, o leão, e outros assassinos como as hienas. O leopardo permanecerá atento durante o restante do dia. Até uma leoa é capaz de matar um deles se tiver a chance. A busca por água domina a vida dos animais daqui. Mas para a maioria, as poças d'água os expõem a perigos ainda maiores. O calor do dia os trouxe até aqui. Mas eles não estão sozinhos. Os gnuos enfrentam o jogo de roleta russa. Eles precisam beber apesar dos riscos. Com a maior força de mordida, medida entre quaisquer animais. Resistir é tolice. O crocodilo arrasta sua vítima para longe da margem para afogá-la antes de engoli-la aos pedaços sem mastigar. Os crocodilos têm um sistema digestivo incrivelmente eficaz. Eles são capazes de secretar ácido dentro do estômago dez vezes mais rápido que qualquer mamífero. O que os ajuda a consumir suas vítimas, incluindo ossos, cascos e o que mais houver. As savanas africanas são lar de uma grande variedade de criaturas que exploram quaisquer nichos que possam encontrar. A savana seca... Os cientistas acham que os ancestrais das girafas podem ter desenvolvido o longo pescoço parcialmente para ajudá-los a acessar fontes de alimento no alto das árvores, onde a maioria dos animais não alcança. Sua língua de 53 centímetros de comprimento arranca cuidadosamente as folhas ao redor dos espinhos. A distribuição espalhada das árvores significa que seu território pode abranger cerca de 654 quilômetros quadrados. Os machos lutam entre si pela posse das fêmeas, mas da maneira mais surpreendente possível, usando os chifres na cabeça. Uma técnica chamada necking. Eles os empregam como armas medievais, lançando a cabeça em direção ao corpo do oponente com grande força. A luta pode durar vários minutos. Eles raramente se matam, mas os chifres podem causar ferimentos e nocautear o oponente. Eis o vencedor. Durante a estação da seca, as... Pode parecer que em maior número, eles estão mais seguros, mas para o esperto chacal, este é o aperitivo perfeito. O flamingo escapa. Mas não por muito tempo. A tarde faz 36 graus na savana. Os leões preferem caçar à noite. Mas se uma vítima, até um grande herbívoro, se aproximar demais, eles agirão. Mas um búfalo adulto é um oponente formidável. Seus chifres são capazes de ferir ou até matar um leão. E também há o perigo de exaustão por calor para estes grandes felinos. Com poucas glândulas sudoríparas, eles não suam muito, nem arquejam para liberar o calor, como fazem os cães. Mas uma coisa que eles definitivamente têm a seu favor são os números. Uma das leoas ataca na garganta. O modo mais eficaz de matar é pelo sufocamento. Às vezes, o animal sangra primeiro, enquanto os outros o desmembram. Os leões não comem sua refeição na mesma hora. Em vez disso, descansam na sombra. Eles comerão quando estiver mais fresco. O anoitecer não deve tardar. Mas para muitos animais, a noite não é hora de dormir. O frescor da noite dá ânimo aos predadores, pequenos e grandes. Para suas vítimas, será uma noite longa e estressante. E para algumas, sua última. Um grupo de hienas consome a zebra que matou. Em algumas áreas da África, 95% da dieta delas vem do que elas matam. Na verdade, os leões quase sempre comem os restos dos chamados carniceiros. Mas logo, alguns ladrões aparecem. O bem menor chacal de dorso negro, que não representa ameaça física. Mas as hienas não irão tolerar sua presença por muito tempo. O chacal está fazendo um jogo perigoso. Ele acaba fugindo antes que as hienas fiquem irritadas. Quando o sol se põe, uma fêmea de rinoceronte branco está prestes a dar à luz. Foi uma gravidez demorada? 16 meses. A terceira gestação mais longa entre os animais, fora os elefantes. As fêmeas saem do grupo em uma atitude chamada crash, preferindo ficar sozinhas durante o parto. os rinocerontes dão a luz de pé. Mas ela optou por deitar? Finalmente, o filote nasce. O recém-nascido demorará até uma hora para ficar de pé. Este é o momento mais vulnerável para o filhote. E a noite está se aproximando. carniceiros da região podem ser atraídos pelo odor da placenta. Será que ele sobreviverá à sua primeira e crítica noite? De noite, a sabana é um lugar perigoso. Sob o disfarce da noite, os leopardos e hienas malhadas saem para caçar. A atividade noturna evita o calor e o risco de perda de água. Os grandes predadores não são os únicos que não veem a hora de desfrutar das ofertas noturnas. Nas próximas seis horas, câmeras de visão noturna revelarão um comportamento normalmente escondido pela escuridão. O Bando de Gnus descansa de noite. Alguns animais dormem, enquanto outros ficam de guarda, atentos ao som de predadores. Eles se revezam entre dormir e ficar de guarda. Os gnus precisam ser muito cautelosos. os leões enxergam bem no escuro. De noite, eles enxergam seis vezes mais que os humanos. Ao contrário das listras negras dos guepardos que reduzem o brilho em seus olhos, os leões têm listras brancas para aumentar a luminosidade. Eles não enxergam na completa escuridão, mas têm camadas refletoras especiais por trás da retina que aumentam qualquer pequena quantidade de luz, como o brilho de uma estrela ou a luz da lua. Isso pode ser constatado quando os olhos deles brilham frente ao farol de um carro. mas eles não estão sozinhos. Muitos animais na savana enxergam bem no escuro, mas os leões têm outra arma em seu arsenal. Tática. Eles são mestres nisso. Um grupo de gazelas é localizado. câmeras de visão noturna revelam um mundo invisível de atividade na savana. Uma mistura de imagens infravermelhas e térmicas revela como uma leoa usa a escuridão para se aproximar de um grupo de zebras desavisadas. A leoa falha mas a zebra não vê a outra armadilha à frente. Está tudo acabado. As câmeras de visão noturna também revelam alguns estranhos acontecimentos. Um leopardo acaba de matar um antílope. Ele está cauteloso com relação a carniceiros. Aproximando-se da caça do grande felino o inesperado um crocodilo. o leopardo o leopardo foge. Crocodilos enxergam muito bem de noite mas foi seu olfato que o atraiu até aqui. Em terra o crocodilo consegue rasgar a carne com bastante facilidade usando a gravidade como uma âncora. alguns javalis chegam com vontade de comer antílopes também. Javalis têm uma dieta bem variada e comerão a carne que sobrou se estiver disponível. Mas não quando houver um crocodilo por perto. mas o leopardo ainda está no jogo. Ele bravamente recupera sua caça das garras do crocodilo. As hienas estão sempre à espreita. um grupo faminto de hienas se aproxima de um grupo de leoas se alimentando. Oprimidas pelo número de hienas as leoas recuam e desistem de sua refeição duramente conquistada. mas um macho já é outra história. As hienas se espalham rapidamente mas o macho precisa mostrar a elas quem manda e ensina uma lição letal para uma das hienas. é uma batalha que se desenrola frequentemente na savana entre leões e hienas. O macho retorna para a caça mas ele não está com vontade de dividir. E pela segunda vez a refeição das leoas é interrompida. como um macho dominante ele toma posse do alimento mesmo não tendo participado da caça. As fêmeas tentam outra tática elas se aproximam da caça com um grupo de filhotes. O macho em vez de expulsá-los permite que os filhotes participem do banquete. Mas só os filhotes as mães não. Para o macho a sobrevivência destes filhotes é a sua maior prioridade já que eles carregam seus genes. faltando apenas uma hora para amanhecer os predadores usam o disfarce da escuridão para sua vantagem. para qualquer animal se mover durante a noite é uma grande economia de energia mas atravessar rios para encontrar novos pastos significa correr grandes riscos. os crocodilos têm uma ótima visão no escuro e gostam de caçar à noite. Eles não veem as zebras mas têm sensores de pressão no corpo que os alertam à menor ondulação na água. Assim que as zebras entram na água os crocodilos são alertados. Atravessar agora pode ser imprudência é mais difícil localizar crocodilos de noite. O amanhecer vê uma grande mudança no comportamento e nos padrões na savana. animais noturnos se acomodam enquanto alguns herbívoros acordam para pastar e para uma mãe o dia traz um alívio. O bebê rinoceronte sobreviveu à noite e está caminhando a várias horas. Ele já está mamando. Uma búfaga inspeciona o recém-nascido. Já há parasitas nele dos quais ela pode se alimentar. A fêmea cuidará do filhote até dar à luz novamente em dois ou três anos. Época na qual ela poderá rejeitar o filhote adolescente. O filhote então poderá se juntar a outros filhotes na mesma idade ou até ficar sob os cuidados de outra fêmea adulta. A cabra de leque está entre os antílopes mais icônicos da savana. Elas são famosas por sua habilidade em saltar ou pronk como se diz em africanês. O salto pode ter várias funções. Uma resposta comum a predadores para mostrar que elas não são as mais fracas do rebanho. Elas também têm uma grande dobra de pele nas costas que produz uma secreção com um odor forte e doce liberado quando elas saltam. Esses feromônios são provavelmente um tipo de sinal para outras de sua espécie, ainda não entendido completamente pelos cientistas. Os leões ainda estão acordados depois de uma noite caçando. eles permanecerão assim até o calor aumentar. Os filhotes machos estão destinados a uma vida curta dentro do bando. Quando ficam adultos, eles têm que partir e se tornar nômades. Isso protege o conjunto genético. O macho alfa precisa proteger sua posição também. um pretendente solteiro e jovem chega perto demais de seu território. Ele rapidamente se submete ao chefe deitando no chão. a posição de macho alfa está segura por enquanto. O perdedor ainda é jovem demais. A ausência de Juba mostra que ele ainda não atingiu a maturidade total. mas um dia ele retornará para conquistar a posição de macho alfa e liderar o bando. A posição do leão como o carnívoro do topo da cadeia animal foi ganha duramente e eles não pensaram duas vezes em perseguir alguns dos maiores mamíferos da savana. Acidentes Impressionantes Ao nascer do sol da savana a manada de elefantes continua sua busca incessante por água. Muitos quilômetros podem ter sido percorridos durante a noite nessa busca. A matriarca está usando o olfato para localizá-la. Para os jovens pode ser difícil continuar mas se o grupo não garantir água em breve isso poderá acabar em tragédia para a manada. Na paisagem seca um filhote de suricata encontrou um escorpião saboroso. Normalmente eles habilmente evitam a ferroada tóxica arrancando o ferrão e comendo o resto do aracnídeo mortal. Mas este filhote parece não ter aprendido ainda esta valiosa lição. O ferrão ainda está lá. distraído por causa da boca dolorida ele aprende outra lição. Ser veloz quando há adultos por perto. Finalmente um oásis. Haverá mais do que o suficiente para 70 manadas. sendo tão grandes é fácil achar que os elefantes não têm inimigos na savana. Mas a matriarca fica sempre atenta a quaisquer predadores principalmente leões afugentando-os se eles chegarem perto de mais. Os leões não correrão o risco de um confronto direto com um elefante adulto e raivoso. Eles vão esperar o momento propício até que um filhote ou um adulto sejam feridos e se separem. os elefantes estão em marcha novamente dando continuidade a sua busca incessante por alimento e água. Para os leões nada está fora do menu principalmente filhotes de um grande mamífero da savana como a girafa. um adulto consegue se defender bem chutando mas um filhote é muito vulnerável. O adulto consegue ver os leões se aproximando e manobra seu bebê entre as pernas dianteiras. um chute violento de uma girafa pode matar um leão mas a grama alta facilita a emboscada e dificulta a fuga. o leão espera por uma abertura. As girafas não podem se esconder para sempre na folhagem. Vai acabar restando apenas uma rota de fuga pela esquerda. As girafas correm para salvar a vida. Uma vez em campo aberto os leões desistem da perseguição. O filhote sobrevive para mais um dia na savana. Outras 24 horas se passaram. Os grandes mamíferos das clanícies africanas lutaram por sua vida. Muitos morreram mas muitos sobreviveram para ver um novo dia. cada período do ciclo de 24 horas escolhido para aumentar a taxa de sobrevivência para cada espécie. Um ciclo de adaptação que continuará por milhões de anos. A extraordinária savana africana. Um território que se estende por 25 países. Mais de dois milhões de mamíferos vivem nessa vegetação ressecada. aqui a antiga batalha pela sobrevivência se arrasta milhões de anos entre carnívoros e herbívoros. Esta é uma fotografia das 24 horas da vida desses animais nas perigosas planícies da África. É de manhã nas extensas savanas da África. Mas muitos de seus habitantes já estão de pé e em movimento. Aproveitando ao máximo as temperaturas mais frescas da manhã. Para a maioria das criaturas que vivem com dificuldade nessa terra queimada, este é um horário ativo do dia. Versão brasileira Centauro. São oito da manhã. Herbívoros, grandes e pequenos, dominam as planícies. Eles começam a pastar de manhã cedo e comem o máximo que podem durante todo o dia e até durante as noites de lua. Esta constante necessidade de se alimentar em espaços abertos os torna muito visíveis aos carnívoros da savana, como os guepardos. Eles são os únicos na família dos felinos que se adaptaram à caça diurna. Os guepardos recorrem mais à visão do que ao olfato e como todos os felinos, sua visão binocular evoluiu para ajudá-los a julgar distâncias com muita precisão. Para ajudá-los com a agressiva luz do dia, eles têm listras pretas embaixo dos olhos que se estendem para baixo como lágrimas, ajudando-os a defletir o brilho do sol de seus olhos uma graxa pintada sob os olhos dos jogadores de futebol americano. Um guepardo avista uma gazela de Thompson, sua presa preferida. Eles evoluíram para ter ritmo. Os ossos deles são mais leves do que os dos felinos do mesmo tamanho, capacitando-os a ter uma arrancada de 72 quilômetros por hora em 3 segundos. Um salto pode cobrir até 7 metros e meio. Ele acelera. o guepardo está exausto. Às vezes, o grande felino descansa por até uma hora na sombra para restaurar sua energia antes de comer. Mas se houver outro predador por perto, ele comerá depressa. Enfrentam um jogo de roleta russa. Eles precisam beber apesar dos riscos. com a maior força de mordida medida entre quaisquer animais. Resistir é tolice. O crocodilo arrasta sua vítima para longe da margem para afogá-la antes de engoli-la aos pedaços sem mastigar. Os crocodilos têm um sistema digestivo incrivelmente eficaz. Eles são capazes de secretar ácido dentro do estômago dez vezes mais rápido que qualquer mamífero, o que os ajuda a consumir suas vítimas, incluindo ossos, cascos e o que mais houver. As savanas africanas são lar de uma grande variedade de criaturas que exploram quaisquer nichos que possam encontrar. As savanas secas girafas cientistas acham que os ancestrais das girafas podem ter desenvolvido um longo pescoço parcialmente para ajudá-los a acessar fontes de alimento no alto das árvores, onde a maioria dos animais não alcança. Sua língua de 53 centímetros de comprimento arranca cuidadosamente as folhas ao redor dos espinhos. A distribuição espalhada das árvores significa que seu território pode abranger cerca de 654 quilômetros quadrados. Os machos lutam entre si pela posse das fêmeas, mas da maneira mais surpreendente possível, usando chifres na cabeça, uma técnica chamada necken. Eles os empregam como armas medievais, lançando a cabeça em direção ao corpo do oponente com grande força. A luta pode durar vários minutos. Eles raramente se matam, mas os chifres podem causar ferimentos e nocautear o oponente. e ex o vencedor. Durante a estação da seca, as... pode parecer que em maior número eles estão mais seguros, mas para o esperto chacal, este é o aperitivo perfeito. o flamingo escapa. Mas não por muito tempo. A tarde faz 36 graus na savana. Os leões preferem caçar à noite. Mas se uma vítima, até um grande herbívoro se aproximar demais, eles agirão. Mas um búfalo adulto é um oponente formidável. Seus chifres são capazes de ferir ou até matar um leão. E também há o perigo de exaustão por calor para esses grandes felinos. Com poucas glândulas sudoríparas, eles não suam muito, nem arquejam para liberar o calor, como fazem os cães. Mas uma coisa que eles definitivamente têm a seu favor são os números. Uma das leoas ataca na garganta. O modo mais eficaz de matar é pelo sufocamento. as vezes o animal sangra primeiro enquanto os outros o desmembram. Os leões não comem sua refeição na mesma hora. Em vez disso, descansam na sombra. Eles comerão quando estiver mais fresco. o anoitecer não deve tardar. Mas para muitos animais, a noite não é hora de dormir. O frescor da noite dá ânimo aos predadores, pequenos e grandes. Para suas vítimas, será uma noite longa e estressante. e para algumas, sua última. Um grupo de hienas consome a zebra que matou. Em algumas áreas da África, 95% da dieta delas vem do que elas matam. Na verdade, os leões quase sempre comem os restos dos chamados carniceiros. Mas logo alguns ladrões aparecem. O bem menor chacal de dorso negro, que não representa ameaça física. Mas as hienas não irão tolerar sua presença por muito tempo. chacal está fazendo um jogo perigoso. Ele acaba fugindo antes que as hienas fiquem irritadas. quando o sol se põe, uma fêmea de rinoceronte branco está prestes a dar à luz. Foi uma gravidez demorada? 16 meses. A terceira gestação mais longa entre os animais, fora os elefantes. As fêmeas saem do grupo em uma atitude chamada crash, preferindo ficar sozinhas durante o parto. Os rinocerontes dão a luz de pé, mas ela optou por deitar. Finalmente o filote nasce. O recém-nascido demorará até uma hora para ficar de pé. Este é o momento mais vulnerável para a UV oleosa e de coloração avermelhada ajuda a dar aos hipopótamos que não têm a pigmentação normal um tom rosado na pele. A substância também tem propriedades antibacterianas que ajudam a curar ferimentos. os hipopótamos chafurdarão aqui por várias horas. Eles só ficarão mais ativos à noite. ao meio-dia o calor intenso levou os grandes predadores da savana a se abrigar. os leões dormem até 20 horas por dia. Elefantes africanos dormem apenas 4 horas durante seu ciclo de 24 horas. Eles caminham longas distâncias à procura de alimento para sustentá-los. até casca de árvores serve durante a estação da seca quando a grama e até as folhas são mais escassas. Um adulto é capaz de consumir mais de 270 quilos por dia. Eles também estão em uma contínua busca por água. Quando está quente um elefante com sede é capaz de beber até 25 litros de água por dia. Embora elefantes possam caminhar até 80 quilômetros à procura de água esta manada irá encontrar água em breve. Cada criatura da savana estabeleceu seu próprio nicho. Os leopardos desenvolveram incríveis habilidades de escalada. As árvores são um excelente ponto de vantagem para espionar suas possíveis vítimas. leopards normalmente caçam à noite mas agarrarão qualquer oportunidade que apareça em sua frente mesmo de dia. O leopardo usa vegetação alta como disfarce à medida que se desloca silenciosamente para dentro do alcance. O impala é um animal esquivo e capaz de se lançar nove metros à frente. E embora um leopardo possa saltar seis metros em um único salto o elemento surpresa é importante. Os leopardos são os melhores e mais fortes alpinistas entre todos os grandes felinos da savana. Por incrível que pareça eles são capazes de carregar presas com até o dobro de seu peso para cima de uma árvore. Aqui eles podem evitar seu inimigo mortal o leão e outros assassinos como as hienas. O leopardo permanecerá atento durante o restante do dia. Até uma leoa é capaz de matar um deles se tiver a chance. A busca por água domina a vida dos animais daqui. Mas para a maioria as poças d'água os expõem a perigos ainda maiores. calor do dia os trouxe até aqui. Mas eles não estão sozinhos. Os gnuos os mamíferos maiores lutam, um dos menores entre eles emerge cuidadosamente através dos raios de sol. Os suricatos esperam em suas tocas até que a temperatura esteja alta o suficiente para que eles possam sair. Eles usam a cauda como uma terceira perna para se sustentar de pé. Mas eles não estão só tomando sol. Estão atentos aos muitos perigos da savana hostil. Os suricatos usam uma técnica chamada agrupamento. ficar de pé os faz parecer mais altos, confundindo a mortal mamba negra. Esta pode não ser uma atitude tão destemida, já que eles são resistentes ao veneno de algumas serpentes, assim como seus parentes, os mangustos. A intimidação funciona e a cobra foge rápido. poças de água são essenciais à vida na savana. Elas são os oásis onde a grande maioria dos grandes animais procura por seu suprimento diário de água. Mas também onde os predadores podem esperar por presas fáceis. Existe um mamífero gigante que talvez seja o rei desse domínio. O cavalo dos rios africanos. O hipopótamo. Eles podem parecer lerdo e letárgicos mas são rápidos e perigosos. E atacam centenas de pessoas todos os anos na África. Os maiores chegam a pesar até 4 toneladas. de forma bizarra, um macho marca seu território espirrando fezes. Os hipopótamos são os parentes vivos mais próximos das baleias. séculos atrás, os ancestrais das baleias fizeram sua transição da terra para água. Suas pernas evoluíram para nadadeiras, mas eles retiveram sua necessidade de respirar ar. A medida que o dia esquenta, os hipopótamos usam a água para se manterem frescos sob o cruel sol da savana. Eles têm poucos e espaços pelos, então a pele é vulnerável à radiação UV, principalmente a daqueles sem muita pigmentação. Os hipopótamos secretam uma espessa camada oleosa de fluido através de suas glândulas subdérmicas. Ela age como um protetor solar que protege a pele dos raios penetrantes. A barra é matar um leão, que também há o perigo de exaustão por calor para esses grandes felinos. Com poucas glândulas sudoríparas, eles não suam muito, nem arquejam para liberar o calor como fazem os cães. Mas uma coisa que eles definitivamente têm a seu favor são os números. Uma das leoas ataca na garganta. O modo mais eficaz de matar é pelo sufocamento. as vezes o animal sangra primeiro enquanto os outros o desmembram. Os leões não comem sua refeição na mesma hora. Em vez disso, descansam na sombra. Eles comerão quando estiver mais fresco. O anoitecer não deve tardar. mas para muitos animais a noite não é hora de dormir. O frescor da noite dá ânimo aos predadores pequenos e grandes. Para suas vítimas será uma noite longa e estressante. e para algumas sua última. Um grupo de hienas consome a zebra que matou. Em algumas áreas da África 95% da dieta delas vem do que elas matam. Na verdade os leões quase sempre comem os restos dos chamados carniceiros. Mas logo alguns ladrões aparecem. O bem menor chacal de dorso negro que não representa ameaça física. Mas as hienas não irão tolerar sua presença por muito tempo. o chacal está fazendo um jogo perigoso. Ele acaba fugindo antes que as hienas fiquem irritadas. Quando o sol se põe, uma fêmea de rinoceronte branco está prestes a dar à luz. Foi uma gravidez demorada? 16 meses. A terceira gestação mais longa entre os animais, fora os elefantes. As fêmeas saem do grupo em uma atitude chamada crash, preferindo ficar sozinhas durante o parto. Os rinocerontes dão à luz de pé, mas ela optou por deitar finalmente o filote nasce. O recém-nascido demorará até uma hora para ficar de pé. este é o momento mais vulnerável para o filhote. E a noite está se aproximando. Carniceiros da região podem ser atraídos pelo odor da placenta. será que ele sobreviverá à sua primeira e crítica noite? De noite, a sabana é um lugar perigoso. Sob o disfarce da noite, os leopardos e hienas malhadas saem para caçar. A atividade noturna evita o calor e o risco de perda de água. Os grandes predadores não são os únicos que não veem a hora de desfrutar das ofertas noturnas. nas próximas seis horas, câmeras de visão noturna revelarão um comportamento normalmente escondido pela escuridão. O bando de gnoos descansa de noite. Alguns animais dormem, enquanto outros ficam de guarda, atentos ao som de predadores. Eles se revezam entre dormir e ficar de guarda. Os sas de água são essenciais à vida na savana. Elas são os oásis onde a grande maioria dos grandes animais procura por seu suprimento diário de água. Mas também onde os predadores podem esperar por presas fáceis. Existe um mamífero gigante que talvez seja o rei desse domínio. o cavalo dos rios africanos, o hipopótamo. Eles podem parecer lerdos e letárgicos, mas são rápidos e perigosos. E atacam centenas de pessoas todos os anos na África. os maiores chegam a pesar até 4 toneladas. De forma bizarra, um macho marca seu território espirrando fezes. o hipopótamo. Os hipopótamos são os parentes vivos mais próximos das baleias. Séculos atrás, os ancestrais das baleias fizeram sua transição da terra para água. Suas pernas evoluíram para nadadeiras, mas eles retiveram sua necessidade de respirar ar. à medida que o dia esquenta, os hipopótamos usam a água para se manterem frescos sob o cruel sol da savana. Eles têm poucos e espaços pelos, então a pele é vulnerável à radiação UV, principalmente a daqueles sem muita pigmentação. os hipopótamos secretam uma espessa camada oleosa de fluido através de suas glândulas subdérmicas. Ela age como um protetor solar que protege a pele dos raios penetrantes. A barreira UV oleosa e de coloração avermelhada ajuda a dar aos hipopótamos que não têm a pigmentação normal um tom rosado na pele. A substância também tem propriedades antibacterianas que ajudam a curar ferimentos. Os hipopótamos chafurdarão aqui por várias horas. Eles só ficarão mais ativos à noite. Ao meio meio dia o calor intenso levou os grandes predadores da savana a se abrigar. Os leões dormem até 20 horas por dia. Elefantes africanos dormem apenas quatro horas durante seu ciclo de 24 horas. Eles caminham longas distâncias à procura de alimento para sustentá-los. até casca de árvores serve durante a estação da seca quando a grama e até as folhas são mais escassas. Um adulto é capaz de consumir mais de 270 quilos por dia. Eles também estão em uma contínua busca por água. Quando está quente, um elefante com sede é capaz de beber até 25 litros de água por dia. embora elefantes possam caminhar até 80 quilômetros à procura de água, esta manada irá encontrar água em breve. Cada criatura da savana estabeleceu seu próprio nicho. Os leopardos desenvolveram incríveis habilidades de escalada. As árvores são um excelente ponto de vantagem para espionar suas possíveis vítimas. Eles normalmente caçam à noite, mas agarrarão qualquer oportunidade que apareça em sua frente, mesmo de dia. O leopardo usa a vegetação alta como disfarce à medida que se desloca silenciosamente para dentro do alcance. O empala é um animal esquivo e capaz de se lançar nove metros à frente. E embora um leopardo possa saltar seis metros em um único salto, o elemento surpresa é importante. Os leopardos são os melhores e mais fortes alpinistas entre todos os grandes felinos da savana. Por incrível que pareça, eles são capazes de carregar presas com até o dobro de seu peso para cima de uma árvore. Aqui eles podem evitar seu inimigo mortal, o leão e outros assassinos como as hienas. O leopardo permanecerá atento durante o restante do dia. Até uma leoa é capaz de matar um deles se tiver a chance. A busca por água domina a vida dos animais daqui. Mas para a maioria, as poças d'água os expõem a perigos ainda maiores. calor do dia os trouxe até aqui. Mas eles não estão sozinhos. os gnoos enfrentam o jogo de roleta russa. Eles precisam beber apesar dos riscos. Com a maior força de mordida medida entre quaisquer animais. Resistir é tolice. O crocodilo arrasta sua vítima para longe da margem para afogá-la antes de engoli-la aos pedaços sem mastigar. Os crocodilos têm um sistema digestivo incrivelmente eficaz. Eles são capazes de secretar ácido dentro do estômago dez vezes mais rápido que qualquer mamífero, o que os são savanas africanas são lar de uma grande variedade de criaturas que exploram quaisquer nichos que possam encontrar. A savana seca Os cientistas acham que os ancestrais das girafas podem ter desenvolvido longo pescoço parcialmente para ajudá-los a acessar fontes de alimento no alto das árvores, onde a maioria dos animais não alcança. Sua língua de 53 centímetros de comprimento arranca cuidadosamente as folhas ao redor dos espinhos. A distribuição espalhada das árvores significa que seu território pode abranger cerca de 654 quilômetros quadrados. Os machos lutam entre si pela posse das fêmeas, mas da maneira mais surpreendente possível, usando chifres na cabeça, uma técnica chamada necken. eles os empregam como armas medievais, lançando a cabeça em direção ao corpo do oponente com grande força. A luta pode durar vários minutos. Eles raramente se matam, mas os chifres podem causar ferimentos e nocautear o oponente. Eis o vencedor. Durante a estação da seca, as pode parecer que em maior número eles estão mais seguros, mas para o esperto chacal, este é o aperitivo perfeito. O flamingo escapa. não por muito tempo. A tarde faz 36 graus na savana. os leões preferem caçar à noite. Mas se uma vítima, até um grande herbívoro, se aproximar demais, eles agirão. Mas um búfalo adulto é um oponente formidável. Seus chifres são capazes de ferir ou até ser muito cautelosos. os leões enxergam bem no escuro. De noite, eles enxergam seis vezes mais que os humanos. Ao contrário das listras negras dos guepardos que reduzem o brilho em seus olhos, os leões têm listras brancas para aumentar a luminosidade. Eles não enxergam na completa escuridão, mas têm camadas refletoras especiais por trás da retina que aumentam qualquer pequena quantidade de luz, como o brilho de uma estrela ou a luz da lua. Isso pode ser constatado quando os olhos deles brilham frente ao farol de um carro. Mas eles não estão sozinhos. Muitos animais na savana enxergam bem no escuro. Mas os leões têm outra arma em seu arsenal. Tática. Eles são mestres nisso. Um grupo de gazelas é localizado. cêmeras de visão noturna revelam um mundo invisível de atividade na savana. uma mistura de imagens infravermelhas e térmicas revela como uma leoa usa a escuridão para se aproximar de um grupo de zebras desavisadas. A leoa falha mas a zebra não vê a outra armadilha à frente. Está tudo acabado. As câmeras de visão noturna também revelam alguns estranhos acontecimentos. Um leopardo acaba de matar um antílope. Ele está cauteloso com relação a carniceiros. Aproximando-se da caça do grande felino o inesperado um crocodilo. O leopardo foge. crocodilos enxergam muito bem de noite. Mas foi seu olfato que o atraiu até aqui. Em terra, o crocodilo consegue rasgar a carne com bastante facilidade, usando a gravidade como uma âncora. javalis chegam com vontade de comer antílopes também. Javalis têm uma dieta bem variada e comerão a carne que sobrou se estiver disponível. Mas não quando houver um crocodilo por perto. mas o leopardo ainda está no jogo. ele bravamente recupera sua caixa das garras do crocodilo. as hienas estão sempre à espreita. Um grupo faminto de hienas se aproxima de um grupo de leoas se alimentando. oprimidas pelo número de hienas as leoas recuam e desistem de sua refeição duramente conquistada. Mas um macho já é outra história. A extraordinária savana africana um território que se estende por 25 países. Mais de dois milhões de mamíferos vivem nessa vegetação ressecada. Aqui, a antiga batalha pela sobrevivência se arrasta milhões de anos entre carnívoros e herbívoros. Esta é uma fotografia das 24 horas da vida desses animais nas perigosas planícies da África. é de manhã nas extensas savanas da África. Mas muitos de seus habitantes já estão de pé e em movimento. Aproveitando ao máximo as temperaturas mais frescas da manhã. Para a maioria das criaturas que vivem com dificuldade nessa terra queimada, este é um horário ativo do dia. Versão brasileira Centauro. São oito da manhã. Herbívoros, grandes e pequenos, dominam as planícies. eles começam a pastar de manhã cedo e comem o máximo que podem durante todo o dia e até durante as noites de lua. Esta constante necessidade de se alimentar em espaços abertos os torna muito visíveis aos carnívoros da savana, como os guepardos. eles são os únicos na família dos felinos que se adaptaram à caça diurna. Os guepardos recorrem mais à visão do que ao olfato. E como todos os felinos, sua visão binocular evoluiu para ajudá-los a julgar distâncias com muita precisão. Para ajudá-los com a agressiva luz do dia, eles têm listras pretas embaixo dos olhos, que se estendem para baixo como lágrimas, ajudando-os a defletir o brilho do sol de seus olhos, como a graxa pintada sob os olhos dos jogadores de futebol americano. Um guepardo avista uma gazela de Thompson, sua presa preferida. eles evoluíram para ter ritmo. Os ossos deles são mais leves do que os dos felinos do mesmo tamanho, capacitando-os a ter uma arrancada de 72 quilômetros por hora em 3 segundos. Um salto pode cobrir até 7 metros e meio. ele acelera. O guepardo está exausto. Às vezes, o grande felino descansa por até uma hora na sombra para restaurar sua energia antes de comer. Mas se houver outro predador por perto, ele comerá depressa. Enquanto os mamíferos maiores lutam, um dos menores entre eles emerge cuidadosamente através dos raios de sol. os suricatos esperam em suas tocas até que a temperatura esteja alta o suficiente para que eles possam sair. Eles usam a cauda como uma terceira perna para se sustentar de pé. Mas eles não estão só tomando sol. Estão atentos aos muitos perigos da savana hostil. os suricatos usam uma técnica chamada agrupamento. Ficar de pé os faz parecer mais altos confundindo a mortal mamba negra. esta pode não ser uma atitude tão destemida já que eles são resistentes ao veneno de algumas serpentes assim como seus parentes os mangustos. A intimidação funciona e a cobra foge rápido. de Panda 99 00 ículos 00 00 00 00 00 00